O que é aquilo ali, meu Deus do céu? Aê, que eu tô comprando um... Sabe o que é isso? Salve, rapaziada. Rapaziada, eu voltei aqui na mata de novo. E o que acontece? Eu fiquei de encontrar o fazendeiro do bem, porque ele me ligou, rapaziada. Precisava conversar comigo. Vamos ver o que ele tem pra falar comigo. Rapaziada, eu fiquei de encontrar o fazendeiro no mesmo local que... que eu encontrei ele, certo? E o que acontece? Já era pra ele estar aqui, rapaziada. Vocês lembram? Eu encontrei ele bem aqui na frente, aqui, ó. E o foda que eu tô com medo de ficar chamando ele, rapaziada. E não é bom ficar chamando muito ninguém na mata, não. E o foda que eu não trouxe o celular pra ligar pra ele, que às vezes ele pode estar... Ele tá chegando por aqui. De cavalo. Meu Deus do céu, rapaziada. Ele ali, rapaziada do céu. O que é aquilo ali, meu Deus do céu? Olha ali, rapaziada. Rapaziada do céu. Rapaz, olha aqui o dia que tá aqui estranho. Você é louco ali, rapaziada. Quem que será que é aquilo? Meu Deus do céu, quem que será essa pessoa aqui? Rapaziada, vocês acham que... Rapaziada, olha lá embaixo. Acho que alguém colocou fogo na mata, meu Deus do céu. Você é louco, tá sinistro pra caralho aqui. Rapaziada, eu vou perguntar quem que é. Opa. Rapaz, o que que é isso? Ei! É você, João. Uai. Rapaziada, mas como assim? Eu perguntei... Eu só chamei pela pessoa. Já perguntou pra mim se era eu. Mas quem que é essa pessoa aqui, meu Deus do céu? Seu louco, rapaziada. Eu vou tentar aproximar, certo? Mas vou ser bem sincero com vocês. Com medo. Não sei se eu vou precisar usar isso aqui que tá comigo, rapaziada. Mas deixa nos comentários, rapaziada. Quem que vocês acham que é essa pessoa? Não é possível, meu Deus do céu. O que tá mais me encabulando, rapaziada. Vocês... Olha o jeito que aqui... Ah, puseram fogo no pasto aqui, meu Deus do céu. Será que é pra alguma coisa que fizeram aqui pro fazendeiro ou pro homem estranho, rapaziada, que eles estão descobrindo? Não sei se vai dar pra tá pegando na câmera. Ué, mas cadê a mulher? Cadê a pessoa que me chamou, meu Deus do céu? Ei, quem é você? Sou eu, João. Mulher misteriosa. Oi? Sou eu, mulher misteriosa. Mas como assim? Sim, sou eu. É eu. Rapaziada, não é possível. E o foda que eu tô conhecendo aquela blusa ali, rapaziada, é a minha. E deixa eu te perguntar, como que você conseguiu escapar lá de casa? O que que aconteceu que você sumiu? Nossa, eu sei que eu deixei você meio confuso. O que que é isso aqui, rapaziada? É ali. Eu não sei o que aconteceu. Um rapaz vindo apuçado, tava querendo entrar lá. Eu tenho certeza que era atrás de mim. Por isso que eu saí de imediato. Porque eu não poderia deixar você correr perito por minha causa. Aí eu peguei, troquei de roupa pra dar um disfarce e vim pra casa. É. E deixa eu te falar. Mas esses dias eu conversei com o fazendeiro do bem. Ele falou que você tava lá na outra mata. Mas o que que você tá fazendo nessa mata? Eu vim pra cá porque eu preciso falar com ele. Com ele quem? Com o fazendeiro. Meu Deus do céu. Olha, rapaziada. E eu vi ele conversando com você. Só que eu não pude me aproximar. Porque ele não pode saber que a gente tem uma amizade. Meu Deus do céu. Mas como assim? E deixa eu te falar. E quem que colocou fogo no pasto? Você sabe me dizer? Eu não sei. Também tô querendo saber. Também tô com medo de seus rapazinhos apuzados. Meu Deus do céu. Ué, tô escutando um barulho. Ué, rapaziada. O que que é esse cachorro aqui, mano? E deixa eu te falar. Eu tava muito preocupada com você. Sim, eu tive que sair à frente. Não deu tempo. Não dava tempo de eu avisar pra você. De falar o que tava acontecendo. Foi a única atitude que eu tive. De sair sem avisar. É, deixa eu te falar. Eu queria ver se qualquer dia você não queria gravar comigo. Você não quer mostrar o seu rosto pras pessoas? Pra ver quem que é você. Eles querem descobrir quem que é você. No momento certo. Na hora certa eu vou deixar acontecer esse momento. Só que agora não pode. Vai pra fazer. Quem que é esse cachorro? É, mas deixa eu te falar. Você quer gravar pra mim? Já que você confia em mim, eu confio em você. Parece que eu tô escutando um barulho ali, ó. Vai, tudo bem. Toma aqui, ó. Então, já que você não quer aparecer, vamos aqui comigo aqui. Mas você tem certeza que você não quer aparecer? Não quero. Então vem. Rapaziada, pra vocês verem, ó. Quem tá com nós aí na câmera aí é a mulher misteriosa. Mas vamos ver se no próximo vídeo ela mostra pra nós o que que acontece, rapaziada. Do rosto dela, certo? Eu provavelmente ouvi, mas não vou falar pra vocês o jeito que é. Então eu quero que vocês vejam, rapaziada, o jeito que é o rosto dela. Vamos comigo, vem cá. E lembrando, rapaziada, tá aqui comigo aqui. Não vou mostrar pra vocês o que que é isso, certo? Vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas qualquer coisa, rapaziada, se eu ver que eu tô sentindo alguma coisa ameaçada na mata, eu vou ter que abrir isso aqui e provavelmente vou ter que usar. Vamos aí. E deixa eu te falar, como que você viu que, que você falou que viu o fazendeiro do bem? Eu tô fazendo uma proposta pra ele, não sei se você sabe. Ele tá morando numa fazenda aqui em cima aqui. Ele tá trabalhando com os fazendeiros, ele falou que tá cuidando de diversos animais. E eu propus pra ele que eu tô comprando um... Ah, que que é isso, meu Deus do céu. Que susto. Ah, por que que é isso aí que o cachorro tá latindo? Vê lá que que é. E o foda que eu queria chegar ali perto da toca ali, mas só que eu tô com medo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu ia tá chegando perto da toca, certo? O fogo tá ali pra baixo lá, não sei se vai tá dando pra ver. E o que que aconteceu? A mata já tá ficando sinistro, provavelmente quem colocou esse fogo aqui tá querendo encurralar. Não sei se... Deixa eu pegar essa câmera aqui, a câmera aqui que parece que tá ficando meio estranha aqui. Rapaziada, mas é isso aí. E já ficou sinistro aqui. O cachorro aqui, não sei de quem que é esse cachorro aqui. E tá... Vixe, ele tá me passando medo, não sei o que que é. E... Ô mulher misteriosa, eu vou embora. Você não quer ir comigo? Não, eu não quero. Não posso ir. Então faz o seguinte, pode ir. Tá, mas qualquer coisa amanhã eu venho durante o dia. Pode ir. Tudo bem. Tchau. Tchau. Rapaziada, mal o vídeo aí, vocês são. Rapaziada, mal o vídeo.